O Brasil está trabalhando com afinco para conseguir avanços concretos na agenda do G20. No centro das nossas prioridades está a luta contra as desigualdades em todas as suas formas. Essa preocupação permeia os três eixos que guiam nossa presidência. O primeiro é a inclusão social. Em julho último, adotamos as bases para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já está aberta a adesões e será oficialmente lançada em novembro. O segundo eixo é o enfrentamento da mudança do clima. Como disse o nosso presidente, o G20 é responsável por 80% das emissões globais de gases de efeito expulsa. O terceiro eixo é a reforma da governança global, foco principal dessa reunião. Se os países ricos querem o apoio do mundo em desenvolvimento para o enfrentamento das múltiplas crises do nosso tempo, o sul global precisa estar plenamente representado nos principais fóruns de decisão. Podem contar com o Brasil para promover o multilateralismo renovado e revigorado. Desejo a todos vocês uma boa reunião. Muito obrigado.